Políticos, empresários e personalidades que investem em Varzegrande receberam o prêmio top empresarial na última sexta-feira, 6 de outubro. Mesmo com o período de recessão econômica, o comércio tem sido o principal pilar da economia municipal. Esse ano o comércio de Varzegrande não acumulado, numa pesquisa que nós fizemos, ele já acumulou na casa de 5% de crescimento no ano de 2017. Nós temos mais dinheiro dentro da economia do município, nós temos hoje, vamos passar uma informação, a prefeitura pagando em dias, os servidores, que isso nós injetamos a casa de quase 60 a 150 milhões por mês dentro do município de Varzegrande. Então isso traz um reflexo muito grande dentro do comércio. Em sua oitava edição, o maior evento empresarial da cidade é organizado pela jornalista e empresário do setor de comunicação Edna Araújo. Os selecionados receberam prêmios em categorias que vão desde a empresa que mais gera empregos até a de maior contribuinte, passando, é claro, pelo setor público. Nós estamos realmente valorizando quem olha por Varzegrande, o deputado Botelho, o presidente do TJ, o desembargador Rui Ramos e todos os empresários. O setor público foi reconhecido pelos critérios de representatividade e apoio ao desenvolvimento local. A prefeita Lucimar Campos reconheceu que o apoio político é fundamental para o crescimento. Para podermos edificar os trabalhos existentes dentro da nossa administração. Hoje nós temos muitas importantes obras, onde nós estamos dando oportunidades a muitos brasileiros e varzegrandenses para poder ter o seu trabalho dentro do nosso município. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rui Ramos, foi lembrado pelo projeto do novo fórum. Especialmente com as melhorias do fórum local e o início da construção de um novo fórum. O fórum realmente de porte, que terá 23 mil metros quadrados de construção para abrigar 20 varas e mais juizados e de um custo de 54 milhões de reais. O destaque na categoria de setor público ficou com a Assembleia Legislativa, que através do presidente Eduardo Botelho, recebeu o prêmio pelo fortalecimento de políticas públicas para a geração de emprego e o fomento ao desenvolvimento. Nós temos feito várias discussões com a população de Varzegrande, especialmente o setor produtivo, que é o comerciante, o empresário do modo geral, as indústrias daqui. E nós temos tentado criar, trazer mais indústrias para Varzegrande, trazer, forçar essa economia de Varzegrande a andar para frente, criar mais emprego aqui. E isso tem dado, de certa forma, tem dado resultado. Varzegrande já melhorou muito, o comércio de Varzegrande já melhorou, os empresários estão mais animados. Então eu sinto feliz por estar sendo homenageado hoje, sendo reconhecido esse trabalho nosso pela sociedade varzegrandense. O parlamentar também entregou moção de aplauso aos empresários e personalidades públicas que se dedicam ao município.